Olá amadinhas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, bom que vocês sabem, nós completamos aí 700 inscritos É, obrigada a todos que se inscreveram aqui no canal No mês de agosto fizemos um ano de canal, então eu resolvi vir aqui fazer um bowl Bem gostoso, uma pena que vocês não voltarem aqui pra comer também Mas estão fazendo com muito carinho, tá? Pra gente comemorar aí nossos 700 inscritos Falta pouco pra mil, gente! E é isso meninas, então bora lá pra vocês verem o que foi que eu aprontei na cozinha E bora ver se esse bolo vai dar certo! Vem, vem, vem conferir! Então meninas, o nosso bolo aqui tá pronto, tá? Eu peguei essa vasilha aqui que eu vou estar desenformando ele aqui Como vocês podem ver, eu fiz ele na panela, eu tirei as alcinhas e fiz ele aqui Porque eu quero ele bem redondinho, eu já desenformei E agora eu vou pegar aqui, tá? Pra gente tirar o nosso bolo, fiz um bolo massa pronta Da Fini, que eu tô amando essa massa, tá? E olha só que bonitinho o meu bolo, que ficou Ficou bem redondinho, eu criei ele assim, tá meninas? Pra na hora de fazer o recheio, ele ficar bem bonitinho Então, eu vou tirar essa parte aqui agora de cima Pra ele ficar bem redondinho, eu não sei nem se eu tô cortando certo Porque eu acho que ele ia dar com uma fata maior Mas aí, é assim que eu tô fazendo, tá? Tirando essa parte aqui de cima Pra quando a gente for colocar recheio, ele ficar tudo certinho Então, já cortei, bora tirar A gente vai tirar essa parte, só cortar os pedacinhos e comer normal, tá? Pra jogar nada fora aqui, pelo amor de Deus E, deixa eu acertar ele aqui E ficou bonitinho, gente, meu bolo Ele tá bem fofinho, meninas Hum, essa massa é muito boa Vocês não tem noção de como ela é boa As meninas que comprou, estavam dizendo que gostaram bastante Ó, estão aprovando, é muito boa Principalmente pra iniciantes, que não sabe fazer bolo Então, ela sai perfeitamente deliciosa Mix aqui, tá? Dessa marca Amélia E esse pigmento pra alimentos, tá? E leite condensado e creme de leite Leite condensado e coco, desculpa Porque eu vou fazer o recheio de beijinho por dentro E o chantilly por fora Se o chantilly der certo Porque eu nunca fiz com chantilly, tá? E, meninas, eu coloquei aqui um pouquinho de leite, tá? E vou colocar um pouquinho de leite condensado Que a gente vai cortar de novo o bolo E a gente vai molhar ele Pra ele não ficar seco Quando a gente colocar o chantilly Ó, aqui o leite E aqui a gente coloca um pouquinho de leite condensado, tá? Pra gente molhar o nosso bolo Pra quando a gente colocar o chantilly Não ficar aquele bolo seco, tá? Então, meninas É, como vocês podem ver Eu não vou ficar um pouquinho decidindo Mas não tem problema, tá? Eu vou cortar ele aqui Eu peguei essa faca assim Mas se vocês tiverem outra maior Ou se vocês tiverem aquele negócio de cortar o bolo No meio certinho Vocês já aproveitam pra usar, tá? Eu vou cortar ele aqui com cuidado Devagarzinho Porque ele tá bem fofinho, meninas Tá? Ó, bem desse jeitinho Assim que eu tô fazendo Agora vê se vai dar certo Vou ficar um pouquinho Esse vídeo vai ficar um Expectativo a verdade Com certeza Eba! Deu certo Parti agora Aí, meninas Como eu mostrei pra vocês Eu fiz a misturinha, né? A gente coloca aqui, ó Molha o bolo bem Pra não ficar aquele bolo seco Porque eu comprei um bolo Que foi muito seco E eu não gostei muito O último bolo que eu comprei O rosa Tá? Então, bora ver esse aqui Se vai dar certo Se der certo Eu vou fazer minha tura Então eu vou fazer bolo sempre, tá? Bolo recheado Se der certo Todos vão convir Tá? Então, bora molhar aí Essa misturinha é top Se põe uma dica de uma amiga Tá bom? Então, bora lá Aí, quando eu terminar aqui Eu já vou fazer o recheio do beijinho Tá, meninas? O chantilly vai ser por último Meninas, agora Pra o recheio de beijinho Tá? Eu vou colocar aqui Uma caixa de leite condensado Da grande Tá, meninas? Que eu vou fazer esse recheio aí Aí, meninas Eu usei esse pacotinho aqui Mais coco Tá? Todinho aqui Tá? E agora eu vou mexer bem Bem, bem, bem Bora lá Tem que ser rápido, meninas Pra não queimar, tá? Então eu vou terminar aqui E volto aí pra vocês verem O meu beijinho, tá? Deixei de esfriar Eu não coloquei manteiga Foi só o leite condensado E o coco, tá? E é o nosso bolo Que tá bem molhadinho Pelo que eu vi Não vai ficar nada de seco Eu tô torcendo pra isso Coloquei aqui bastante Pra ficar bem gostoso É só que eu mostro pra vocês Mais de perto Como que vai ficar aqui Essa situação Tá, meninas? Vou colocar só beijinho E o coco mesmo, tá? Que é o leite condensado E o coco não vou colocar chocolate não, tá? Fazer diferente E é isso Agora vamos ao chantilly Vamos ver se vai dar certo, meninas E o meu esposinho ia levar comigo Só que ele ia chegar muito tarde De serviço e aí Pra não tá fazendo barato Então, meninas Eu coloquei beijinho aí No nosso bolinho de chocolate E olha como que ficou Nossa Aí agora eu vou fechar E vou bater o chantilly, tá? Junto com vocês aqui Eu só vou fechar aqui o bolo Vamos agora ao chantilly Meninas Foi esse aqui que eu comprei E eu vou seguir aqui atrás, ó E vamos bater aqui tudo de uma vez Tá ok? E bora ver Velocidade máxima Bora ver no que vai dar Olhem só, meninas Tá dando certo Tá ficando uma consistência maravilhosa Eu tô aqui, ó Amando E é muito gostoso Eu experimentei um pouquinho Muito boa essa marca, meninas E olhem só O quanto vem grossoso Consistência Mas eu posso deixar bater mais Tá bom? Esse saquinho aqui E vou fazer um biquinho aí Vou ver se dá pra fazer Algum das gotinhas Do nosso pigmento Pra alimentos, tá? E vou decorar Então, meninas Agora eu vou colocar aqui Um pouco Eu coloquei um pouco Do chantilly, tá? E vou começar aqui A espalhar Tá bom? A gente vai passando aí Nos cantinhos também Meninas Vamos pra parte mais Melhor, né? De decorar E depois É o que vem Melhor ainda Que é de comer Tem que ser Acho que levezinho Eu não tenho a mão Tão leve assim E aí a gente vai espalhando Tá bom? E é isso Bora lá Fazendo devagarzinho E quando eu terminar Todo, meninas Que eu não sei O que eu vou fazer ainda Com ele Eu volto pra mostrar Pra vocês, tá? Como que ficou Então aguarda aí Olha só, meninas O nosso bolo Como que ficou lindo Eu fui inventando, meninas Fui colocando Ó, eu coloquei O chantilly até aqui embaixo Tá? Não desceu não Eu coloquei até aqui embaixo Depois fiz assim Fui fazendo assim Do meu jeitinho Tá? E ficou assim Muito lindo E deve estar também Uma delícia, meninas Eu tinha esquecido Desses pratinhos Que eu guardei Dos outros bolos Olha E aí Eu deixei assim mesmo Mas tá muito, muito, muito bom Uma delícia só Vocês não têm noção, meninas Então, meninas Assim ficou o nosso bolo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O celular acabou não filmando Me despedindo de vocês Mas foi isso Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau